Eu trabalho nesta firma há 12 anos, Ted. Doze noites, finais de semana, feriados. Eu não vou pra casa tomar banho há 12 dias. Agradecemos toda a sua dedicação. É por isso que estão me botando no porão, é? Relaxa. É uma promoção. Você não trabalha para a corporação Maywell. O que você trabalha tanto é para isto. Bem-vindo a Humanos Antimagia. Uma organização cujo único propósito é livrar o mundo de seres mágicos. Cavaleiros, apesar dos esforços, estamos perdendo a luta contra a magia. Ela continua a se espalhar como uma doença. Uma peste. Uma praga sobre a Terra. É hora de mudarmos de estratégia e botar magia contra magia. Nem imagino uma sugestão pior e mais descuidada. Alguém tem mais algum comentário a acrescentar? Alguém? Não? Ótimo. Existe uma criatura mágica que podemos trazer para a nossa causa. Alguém que conhece o mundo dos humanos e da magia. O mundo da magia vai ruir ante o nosso poder. Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. Pode detê-los. A vida e aventuras de Juniper Lee. Versão brasileira. DELARTE RIO Só ela vai resolver. Episódio de hoje. Humanos anti-magia. Ai, June. Tô com uma cabeção aí. Rei, Rei, já chega. Garotinha chata, cara. Mocinha, eu achei o feitiço que eu procurava. Até que enfim. Ora, ora, eu estou traduzindo uma língua que não é falada há mais de dois mil anos e o livro não tem um número de páginas específico. Monroe! Eu sei. Para derrotar um monstro brilhoso, conjure um feitiço de transparente usando uma varinha de vibração Berkeley. Apareça. Eu sei que eu trouxe uma. Enquanto reverto uma joia teolukiana que está aqui e depois potencializo o feitiço com um cântico de guerra liseriano. Ah, esquece. E aí, o manto de nanico? Comi o pitbulls roendo apenas um osso. Você despachou a fera sem fazer a menor cerimônia. Do seu jeito ia demorar. É, mas eu lamento que sua agenda esteja tão cheia que não possa encaixar os seus deveres, minha cara. Eu cumpri meu dever, Monroe. Muito mal. Muito mal mesmo. Bancou outro godita e partiu ele em mais de mil pedacinhos que vão sair correndo sem o menor controle por toda a nossa cidade. Eu cuido deles depois. Depois? Depois você não vai impedir que essa criatura acabe com esta realidade. Então por que você não mostra como a gente tem que fazer o pitbull? Como é que é? Se não vai me obedecer em batalhas, pra que é que eu sirvo, então? Pra comentários artísticos? Qual o problema? Você queria um feitiço? Eu taquei uma pedra. Agora são pequenos inofensivos. Agora? Mas monstros de brilho crescem muito rápido e quando crescerem, vão vir atrás de nós feitos uns loucos. Se vierem, eu acabo com eles de novo. Ora, se tivesse me obedecido, teria dado cabo deles logo de uma vez, Juniper. Já se tornou um hábito você ignorar os meus conselhos, garota. Eu cuido de monstros há mais de... 600 anos! Exatamente! O meu propósito, como sempre fui, é aconselhar você a ser um até-shuanze. Portanto, devia seguir as minhas sugestões. Bem, olha só. Está preocupado que eu, eu não sei, possa não precisar mais de você? O quê? Cara, a Juni sabe toda a magia que existe pra saber. Mas sempre há o que aprender. E ela ficou todo sentidinho só porque o monstro de brilho quase detonou você, né, mané? Ai, ai, acho que meu abriguinho peludo não está com nada na parada aí. Mas qual é? Foi coisa de momento. Estava tudo sob controle, Riri. Sei. Isso foi antes ou depois da Juni salvar o seu pelo, hein? Olha, talvez deva pensar. Só pensarem numa aposentadoria. Sabe, até o seu pai William se aposentou com o tempo. Você quer que eu me aposente? Aí, se o Monroe se aposentar, a gente podia ter um Rottweiler falante. Ou um Alce. Não, um bicho maior ainda. Um rinoceronte. Ah, já sei. Um gorila. Que tal o gorila falante? Aquele que fala espanhol e cospelava aí. Caraca, ia ser muito maneiro. Eu não vou alugar álcool. O que foi que eu disse? Ai, nada. O Monroe vai ter que encarar o fato que algum dia ele não será mais necessário. Hum, temos problemas no paraíso. O grupo se separou. O Alve está sozinho. É, está na hora de agir. Eu já localizei uma criatura mágica tão maligna, tão formidável, que só ela pode atravessar os campos de força e armadilhas mágicos que Te Xuan Zé com certeza colocou ao redor da casa. Mas que banheiro incrível. Você toma banho sentado na privada. Este é o gorpe. Como é que vai? Opa! Eu devia ter lavado as mãos primeiro. Esse lugar boba tem três, quatro, cinco camas. É como uma casa de dois andares numa caminhonete. Ih, meu queijo grelhado. Entra logo na casa. Tá bom. Mas eu deixei a sopa no forno também. Ei, ei, tá legal. Eu já vou, já vou. E aí, meu queijo grelhado. Rei, Rei! Não suja a casa de lama! Qual dos espertinhos comeu meu queijo grelhado, hein? Nossa missão foi um sucesso. O cão? Você capturou o cão? Devia ter pegado Juniper Lee. Eu ia, mas ele insistiu em vir. Como é que é? É isso aí. Me contrate. Eu topo. Quero me juntar a Han. Você? Eu. Você quer se juntar a nós? Você, um campeão da magia, quer de repente virar a casaca? Você acha que eu sou burro? Quer que eu responda? Guarda! A magia precisa ser detida! Desde muito antes de vocês nascerem, eu venho limpando as bagunças que foram causadas pelo mau uso da magia. Já chega! Eu estou farto! Mas você é o conselheiro guardião. Você serve aos anciões e até João Zê. Eu sou ousado pelos anciãos e pelo T. João Zê. Século após século, as ordens deles decoram feitiços e ensinam o acrobata com os pés de chubo e cabeça oca um após o outro. Por acaso, você sabe quantas vezes eu já vi esses cérebros de minhoca brincar com forças místicas e quase destruir o mundo? A magia precisa de um belo chute no meio do trancheiro. Eu quero ajudar vocês. Eu quero a magia de rédea curta. É preciso controle agora! Eu entendo o seu problema. A magia também foi injusta comigo. Por anos, tentei lançar feitiços, mas o poder sempre me escapou. As criaturas da magia nunca me receberam bem, porque sou um simples humano. E eu tentei por tanto tempo ser um deles, até que houve um acidente. Acredito, Monroe, que nós dois não somos tão diferentes. Ambos conhecemos a dor da rejeição. O que foi que eu disse? Não, nada. O Monroe vai ter que encarar o fato que algum dia ele não será mais necessário. Deixe isso tudo para trás, Monroe. Aqui vai receber um poder sem precedentes. O que você tem em mente? Pela mãe de um bisse-buu! Uma fera parasítica desoleira! Sim, ela mesma. Feroz, imprevisível e... Possui a habilidade de sugar energia mística de qualquer criatura. Uma arma inigualável contra a magia. Esta criatura vai ser nossa primeira onda num ataque contra a magia. Queremos enfraquecer os adversários mágicos mais fortes e formidáveis. Infelizmente, nós ainda não conseguimos ninguém para treiná-lo. Talvez eu possa ajudar, mas vou precisar de equipamento. Um garfo de quatro pontas, um patinete elétrico, dois protetores solares, quatro pilhas AA, máquina de escrever e três tirinhas de chiclete de morango. Muito bem, rapaz. Agora, em hipótese alguma, eu devo ser interrompido. Compreendeu? Com todo respeito, tenho ordens expressas de vigiar o agente recém-chegado Monroe Scott. Em hipótese alguma, devo... Obrigado. Residência dos Lee, quem é que tá falando, hein? Sem pânico, moleque. Eu estou bem. Eu aposto que esquadrinharam a cidade atrás de mim, mas fiquem sabendo que eu estou bem e ileso. Ai, quem é? Ora, quem é? Monroe! Quantos escoceses você conhece? Eu sumi há doze horas. Vocês não notaram isso? Notaram o quê? Ora, pelo amor de... Aí, posso te ligar depois? Eu tô no meio de um jogo. Moleque, excuse com atenção. Eu estou no quartel, general da RAN. Ah, não brinca. Falando em quartel, a comida daí é boa? Deixa eu falar com a sua irmã. Alô? O quê? É, eu me infiltrei no QG deles. Se infiltrou? Rapitaram você? Não, eu me infiltrei sozinho. Eu planejei. Faz parte do disfarce. Eles capturaram você? Não, nada disso. Quando vi o transmorfo na sua casa, eu simplesmente... E aí? O Monroe foi capturado pelos vilões. Ele foi capturado? Ah, coitadinha da Dondizela está em apuros. Eu não fui capturado. Eu bolei um plano. Foi tudo ideia minha para eu poder... Ora, esqueçam tudo o que ouviram. Esqueçam tudo. Monroe, não saia daí. Nós vamos resgatar você. Fala pra ele que depois do jogo... Resgatar? Pelo amor de São Bernardo. Adeus. Chega de papo. Adios. Vai cair a ligação. Não, eu estou entrando dentro de um túnel. Monroe, você está em movimento? Escuta, mentiline uniforme. Oh, santa ignorância. Que ingratidão. É, Monroe, você está sozinho. Estou vendo que vou ter que botar esse hospício abaixo sozinho. Oh, come mosca. Eu preciso de equipamento para treinar a fera. Uma cadeira de balanço. Uma TV de tela plana. Um videogame T-Bax 9000. E seis copinhos de sorvete de chocolate com mento e marshmallow. Aí, e nada de coisa light, sem açúcar e sem sabor, com gosto de tapete de banheiro. Eu prefiro, quer dizer, a fera prefere com muito sabor. Tá, a pedra diz que o Monroe está aí dentro. Deve ser o QG da Han. Vamos nos disfarçar. Por que eu sou sempre o gordo? Pô, a minha voz não mudou. Claro, você só mudou o corpo. A voz é a mesma, então vai fechar o bico. Será que você pode fechar o bico? O que é assim eu posso? Ô, Johnny, eu sou um ninja, cara. Um mestre na arte da quietude. Silencioso e mortal. Cheiroso, mas fatal. Ninguém vai saber que eu estou aqui. Ah, moleque, encontrei um dólar. Valeu, eu vou calar a boca. Como vai? Eu tô maneiro, e você... Quem gosta de chocolate? Comprei esse chocolate pro meu filho acampar e não posso comer. Não me leve a mal. Esse é o melhor chocolate que já provei. Sério, ninguém quer? Porque senão vou ter que jogar fora. Você aí que está balançando o braço. Quer dizer que quer um pedaço ou quer que eu jogue fora? Diga-me com palavras. O que é que você quer? Desculpe, mas eu não tô entendendo nada. Quer parar com isso? É só chocolate! Parados! Deixo o Ancê se infiltrou neste prédio. Como nos localizou? Senhor, captamos o sinal vindo do interior do prédio. Onde? Monroe, uma palavrinha. Você nunca pensou em treinar a fera, zoleira? Entregou nossa localização? É um espião? Qual é, o careca? Você acha que eu ficaria contra a magia porque estou um pouquinho triste? Ah, nem todos são loucos como você, falou? Ah, não me deixem fazer magia. Então, arruma um outro hobby, entendeu? Tipo vôlei ou quem sabe aeromodelismo. O que está vendo? Muito bem, careca. É a pessoa Z, bobão. Ela veio pregar esse seu traseiro de lata na parede. Silêncio! Todas as unidades fechem as vias de acesso. Lacrem todo o complexo. É? Pode contar comigo. Essa não. Apoio! Eu preciso de apoio imediato. Ai, às vezes eu detesto ser a mocinha. Finge o Monroe. Obrigada. Eu não fiz por você. Eu fiz por mim. Não posso lutar sozinho. Eu preciso de apoio imediato. Mulan, acorda logo, cara. A June precisa da gente. Ela precisa de você. Eu mandei você acordar! Qual é o problema, moleque? Gritar no meu ouvido desse jeito vai furar o meu tímpano. Olha! Jufres! Parado! Agora, deite-se. Onde você aprendeu a fazer essa parada? A Han me pediu para treinar a fera. E eu treinei. Para obedecer a mim. Devolva o poder da Juniper! Todinho, Jufres! Bom garoto! Monroe! Ah, desculpa. Desculpa ter achado que foi raptado pela Han. Ah, desculpa não ter acreditado que você planejou tudinho. E desculpa ter pensado que não sabia se cuidar sozinho. Ok. E desculpa por ter estragado o seu plano. É, bom, resgatando você. E desculpa ter pensado que você perdeu o charme. Não perdeu. Você ainda é o melhor soldado na batalha contra o mal. E um ótimo professor. Eu sei. Mas, acima de tudo, nunca se esqueça que a Tishuazé e o conselheiro são uma parceria. Nós somos uma dupla. E sempre seremos com toda certeza. Prometo obedecer você daqui pra frente. E eu, a você. Este bulldog velho ainda pode aprender alguns truques. Pô, porém com essa rasgação de seda aí que eu tenho mais o que fazer, valeu? Ai, eles crescem tão rápido. Esta é a varinha de vibração Berkeley. Deve vir a calhar. Valeu, professor. Muito bem. Mostre a eles a que veio. Quando diz que está fechado para o almoço, significa que eu vou ganhar outra promoção, não é? Fila para emprego. Me diz, que experiência você tem? Eu passei os últimos 20 anos lutando contra as forças da magia. Está falando daqueles truques de festas de aniversário? Magia tão negra e poderosa que congelaria os seus ossos. Sei, então por que não começa numa lanchonete? Você toma banho sentado na privada.